A mais nova membro da família, Kuki, a Hamster, aqui é Kuki, temos Rubírios, a Morinha, os três Hamsters, e aqui temos Iris, Mel, e Poppy, e Mel. Mel, já gosta disso, né Mel, já gosta com essa cabeça, né Mel, 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 e Bob ali reclamando, Bob reclamando, Iroques, Mel, Mel, Melzinho, Bobinho, Kuki, tô lhe vendo, Amorinha, tô lhe vendo também, Amorinha, Kuki parece com Nanda, tá que nem igual, Tchau. Tchau. Tchau.